E agora? E o Feliz Natal? Hoje é dia de todo mundo dizer Feliz Natal para o outro. Feliz Natal! Feliz Natal! E agora? Vocês não vão dizer Feliz Natal. Porque não é o nascimento de Jesus. Significa a palavra Natal. Significa nascimento. Estou dizendo Feliz Natal, dizendo que alguém nasceu. E Jesus nasceu no 25 de dezembro? Igreja! Quem nasceu no 25 de dezembro? Quem foi? O Deus? O Deus? Sol! Estamos com o costume pagão do Deus da feitiçaria babilônica. Você está com o costume da feitiçaria de Deus? O Deus da magia negra babilônica. O Deus da magia negra babilônica. Costumbre pagão. Costumbre pagana. Então não vai dizer. Então não vai dizer. Por que não? Porque a nossa linguagem tem que ser linguagem santa. Tem que ser linguagem santa. Capítulo 2, versículo 8 de Tito. Capítulo 2, versículo 8 de Tito. Linguagem santa. Linguagem sana. Santa. É irrepreensível. É irrepreensível. Para que ninguém tenha o que apontar de vós. Para que nada tenha o que apontar a si. Esta labasturianda labasturia. Linguagem santa. Linguagem santa. É irrepreensível. É irrepreensível. Que ninguém possa dizer. Que ninguém possa dizer. Alguma coisa de vós. E tem que ser linguagem santa. Tem que ser linguagem santa. Cinco seis de igreja astés. Cinco seis de igreja astés. Não faça vossa boca. Haga vossa boca. Seca a vossa carne. Seca a vossa carne. Glória a Deus. Tem que ser linguagem santa. Tem que ser linguagem santa. O nascimento do Deus Sol. Na magia negra. O que eu quero dizer para você hoje. Feliz Natal. Você dá uma disfarçadinha. Olá. Olá. Feliz Natal. Opa. Feliz Natal. Feliz Natal. Fique com Deus. Fala com Deus. Feliz Natal. Feliz Natal. Jesus te ama. Feliz Natal. Feliz Natal. Mas não fale Feliz Natal. Ouça a vossa é filho do santo. Não fale que você é crente. Não fale que você adora Jesus. Não fale essas coisas não. Porque você adora Deus. Você adora Jesus. E a sua língua é santa. É para louvar a Deus. Ao nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.